A cabeça do outro, se for ovo vai ter boba Agora deixa eu quebrar um, né? Pelo menos Opa, 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 opa Pera aí, pera aí, pera aí O que que aconteceu aí, João Vitor? Pera aí, descreve aí pra gente, o que que aconteceu? A rainha dele tava aqui Ele mandou o cavalo pra cá, eu matei com a rainha Daí ele veio com o pior e matou meu... Deixa eu quebrar João Vitor nele? É isso, não, deixa o João Não, ó Meu pior tava aqui A rainha dele tava aqui Meu filho do céu Ele mandou o cavalo aqui Daí eu matei com a rainha Daí ele matou minha rainha com o pior Ou seja, você sacrificou uma rainha por causa de um cavalo Não, porque eu tava em cheque, por causa do rei Ué, vai, cada um comendo o outro Agora estamos no momento do jogo aqui Que cada um comendo a peça do outro Vai, então Vem, meu Vai, João, vai A plateia é pra você não atingir É os perigos, é os perigos Mas é o que joga, né? Não quebrei até agora um ovo na cabeça de alguém Olha lá Olha a parede, olha a parede Era pra você ter quebrado agora, só que o jovem deixou Você não pediu Olha lá A parede é ovo na cabeça de alguém Lembra? Lembra? Agora a parede é ovo A gente não é fazer não A gente vai tirar a camisa já É, não Vou tirar a água Acho que vou jogar uma água Não vai jogar não Vai no cantinho Lá tem a torneira, ó No cantinho lá, ó Naquela portinha A água lá Tem a torneira, ó Ninguém é goza É que não é ovo Não, eu não sei Eu vou lá Mas sei Você entendeu? Você entende desse jogo aí, Tris? Cheque Cheque? Cheque Opa O João Vitor aplicou um cheque aqui com o peãozinho dele Quando aplica cheque com o peão é porque o adversário tá perdido, João? Não Não é que não Nem sempre O João Vitor sabe o que que é? O João Vitor tá achando que eu ia matar aqui, que eu ia matar com a torna Eu não sou besta Olha, ele tem chance do Ramon ganhar pro João Vitor, hein Olha, olha o que ele foi Os humilhados serão assaltados, ô Os humilhados O cheque tá chegando mais gente Ô, oi, 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 oi É cheque, é cheque, ele Você me dá cheque? É, João Vitor É, eu sou burro É, eu sou burro É, eu sou burro É, eu sou burro Você chamou os verinhos mesmo aqui Caralho, caralho A gente com a maior cadeira Você chama o ar de vetinho inteira Quero que eu roubo, né Eu quero que o outro Deixa eu roubar essa aqui, ó Deixa eu roubar essa aqui, ó Deixa eu roubar essa aqui De novo, cara Não, 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 não Vai ir de um em um? Não, não O que a gente foi amado a um cavalo? Dá pra jogar a minha revície em um mês Vamos ver o que deu que o celular e a câmera tão super aqui assim vai derrubado aqui ó